No interior da Paraíba, uma pequena cidade se destaca por vários motivos. O primeiro deles e mais aparente é porque lá já foram gravadas mais de 50 produções nacionais, sendo a mais icônica o filme O Alto da Compadecida. Esse fato deu à cidade o apelido de A Hollywood Nordestina, ou melhor, A Hollywood Nordestina. Fora isso, lá você vai encontrar uma enigmática pirâmide que você nem acredita como ela foi feita e também enormes pedras redondas que parecem que foram esculpidas pelo homem. Nesse primeiro vídeo da série Paraíba Além do Litoral, contaremos com a participação especial de alguns simpáticos moradores e juntos iremos te mostrar os encantos e histórias desse destino incrível do nosso Brasil. Sejam bem-vindos a Cabaceiras! Bom dia, galera! E hoje o nosso rolê família é diretamente de Cabaceiras, aqui no Cariri Paraibano. E esse é o primeiro de dois vídeos que a gente vai fazer mostrando um pouco da Paraíba além do litoral. Então, bora lá mostrar mais um cantinho do nosso Brasil aqui pra vocês. E a gente tá aqui com o dia Betinho, que vai ser nosso parceiro aqui desse vídeo. Primeiro, muito obrigado pela parceria. E agora, conta pra galera onde a gente tá e já aproveita e conta também um pouquinho da história aqui de Cabaceiras e da importância desse local também pro cinema nacional. Boa tarde, Bruno. Bom dia, boa noite. É um prazer estar recebendo vocês aqui em Cabaceiras da Paraíba. Prazer é nosso. E nós estamos aqui exatamente no vórtico da entrada da cidade de Cabaceiras, onde existe aqui uma pracinha que tem algumas caricaturas que resistem um pouco da nossa história. Então, Cabaceiras é uma cidade hoje famosa por servir de produções cinematográficas para várias filmagens em Cabaceiras. E entre elas o Alto da Compadecida, que eu acho que quase todos os brasileiros já assistiram. Nós estamos aqui no porto da cidade de Cabaceiras, onde existe também nessa praça a estátua do bode. E é a estátua do bode rei de Cabaceiras. Esse é um projeto aqui lançado em Cabaceiras no ano de 1999, pra fomentar a cadeia da caprina alvinocultura da nossa região. Então, o evento se passa todos os anos, primeiro final de semana do mês de junho. E nesse evento existe várias atividades relacionadas à caprina alvinocultura. Desde o concurso da cabra leiteira, o concurso do bode rei, a fórmula bode, o pega bode, a exposição de artesanatos, a gastronomia e tudo que está relacionado ao caprino aqui na nossa região. Do ladinho do pórtico, fomos conhecer o Fulana Artigos de Couro, um dos vários empreendimentos da região que fazem peças com couro de bode. Meu nome é Saulo, eu trabalho aqui em Cabaceiras, na artesanato em couro já faz 25 anos. E desde a minha infância que a gente tem esse hábito de trabalhar com couro. Antigamente a gente pegava essas peças de couro, ela não era bem trabalhada do jeito que vocês estão vendo aqui hoje. Aí, se passando os anos, hoje a gente tem uma, nós temos uma peça de couro, que hoje ela não tem cheiro, o acabamento dela é perfeito. Onde é comercializado para o Noreste Torino. A maioria da renda hoje das famílias aqui de Cabaceiras vem do couro. Antes, antigamente, muitos meus pais, eles trabalhavam mais, pendiam mais para o lado das prefeituras. E hoje em dia, a gente tira o nosso sustento, até para o lazer também, de couro. Couro de bode. Couro de bode. Couro de bode. Aqui a gente despediza quase nada. De 90% do lixo, a gente reutiliza 70% a 80%. Quase nada não é do lixo. Então, está vendo por cera, prendedor de cabelo. E aqui também a gente faz cavital de sandália. Já aplica outro modelo. O retalho da sobra lá. Chegamos agora aqui na Hollywood Nordestina. E é Hollywood, não é? Não é Hollywood com H, com W. É bem abrasileirado. É bem nordestino mesmo. Bem nordestino mesmo. Hollywood Nordestina. Pois é, Bruno. Cabaceiras tem o menor índice para o biométrico do Brasil. Chove muito pouco, né? É o lugar que menos chove no Brasil. E por conta disso, a gente tem o maior tempo de luz solar. Durante o ano, a gente tem mais sol do que chuva. E isso é muito importante para o cinema. É por isso que também as produções procuram cabaceiras para realizar suas filmagens, porque a luz do sol é muito importante para as gravações. E aí aqui nós estamos exatamente no letreiro da Hollywood Nordestina. Cabaceiras se denomina de Hollywood Nordestina, exatamente por conta dessas produções cinematográficas, que Cabaceiras serviu de cenário para várias produções, entre elas o Alto Compadecida. Galera, e dando uma curiosidade, eu de longe pensei que o letreiro era pequeno, mas ele é bem grande. É grande. Tu vê ele de longe, assim, daí tu vai vindo, 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 e ele é bem grande. Aqui de perto dá para ver que as letres são bem grandes. E outra coisa que eu ia falar, é que, até curiosidade, cidade que menos chove, a gente chegou hoje aqui, estava chovendo. Então a gente foi o felizardo de pegar um pouquinho de chuva aqui, que é muito rara, aqui em Cabaceiras. Aqui nós estamos por trás do letreiro da Hollywood Nordestina, e eu estou aqui exatamente no Cruzeiro da Pedra, denominado Cruzeiro da Pedra, que foi fundado em 1893, na frente daquela capela azul, que é a capela Cenário do Alta Compadecida. E lá está Cabaceiras, uma cidade fundada em 1720 e emancipada de Campina Grande em 1835. E aí estamos aqui, na frente da Igreja Matriz, onde foi palco de muitas histórias, entre elas, da fundação de Cabaceiras da Paraíba, onde nós estamos. E isso, a sua fundação, acontecido em 1720, quando dois portugueses, chegando aqui, se casando com as filhas de um capitão, chamado Capitão Pascasso da Oliveira Ledo, e receberam como dote parte da fazenda Cabaceiras. Anos depois, eles conseguiram comprar a outra parte ao sogro e se tornaram donos da fazenda Cabaceiras. Como eram dois, decidiram partir a fazenda Cabaceiras em duas partes, uma denominada de charneca e a outra denominada de passagem. Por volta de 1720, onde se deu exatamente a sua fundação. Anos depois, eles conseguiram fundar exatamente essa estrutura que nós estamos vendo hoje, em 1735, tornando Cabaceiras já empovoada. Agora a gente está num lugar aqui que de fora, pra quem não conhece Cabaceiras, pra quem não sabe dessa fama de ser a Hollywood nordestina, vai achar que isso aqui é um armazém, um armazém de secos e molhados, mas na verdade, esse local aqui é um cenário. Esse aqui é um cenário montado pra série Maria Bonita, que vai ser lançado em abril de 2024. Olha só o detalhe de tudo isso aqui. Tem caixa de tomate, tem caixinha de paieiro, de cigarro, sério, tem muita coisa, galera. Estou impressionado aqui com o nível de detalhes disso aqui. Agora a gente chegou aqui no centro histórico de Cabaceiras e a gente está na praça Severino de Castro e é muito bonitinho aqui as casinhas coloniais tudo bem colorido, bem arrumadinho, está tudo bem limpo hoje, pelo menos no dia que a gente está vindo, está tudo bem limpinho e conta um pouco aqui pra galera, Betinho, sobre esse local e também sobre isso aqui que está o nosso fundo. Bem, como você já falou, nós estamos aqui no centro histórico de Cabaceiras, na praça Severino de Castro, que é denominado de um ex-prefeito de Cabaceiras. Vizinho da praça Severino de Castro temos uma outra praça aqui amarela, que é a praça Marechal José Pessoa, que é a praça mais antiga da cidade e ao lado da praça nós temos aqui o antigo prédio do Paço Municipal de Cabaceiras, que hoje funciona a Prefeitura Municipal. Depois fomos conhecer o Museu Histórico Cultural de Cabaceiras. O museu é bem pequenininho, mas tem um acervo bem diverso. Lá você vai encontrar fotos antigas da cidade, da tradicional festa do Bode Rei e, claro, dos filmes e seriados que foram gravados por lá. E, além disso, também tem objetos antigos e explicações sobre a mega fauna paraibana. Volta agora pro almoço, a gente tá aqui no Restaurante da Amizade, super bem avaliado no Maps, nota 4,7 de 5. E a gente tá aqui com a Sandra, proprietária daqui. Proprietária. Proprietária, boa tarde, sejam bem-vindos. Amigos, gente, Floripa, muito prazer em receber vocês. Degustando o meu Bode, a comida regional da Hollywood, né, nordestina. Nós temos o Bode, o Bode guisado, o Bode assado, feito caseiro. Meu esposo mesmo é quem tira o couro até a panela, é meu esposo que faz. e temos a feijoada, temos o feijão super bem da galinha de capoeira. Mas a tradição do Restaurante da Amizade é a carne de bode. Galera, isso aqui, olha isso aqui. Vocês não tem noção, tá desmanchando na boca, tá muito gostoso. Agora a gente vai pedir uma licença aqui pra vocês, porque a gente vai comer isso que a gente tá com fome. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, mas tá desmanchando, olha só. tá vendo? Dá pra comer de colher. Tá muito gostoso, o temperinho tá maravilhoso. Aqui nós estamos na frente da capela Nossa Senhora do Rosário aqui de Cabaceiras, fundada em 1860. pelos escravos alforreados. Por quê? Naqueles tempos, eles eram proibidos de entrar na Igreja Matriz. E aí, um senhor fazendeiro aqui chamado Major João Ferreira Guimarães doou parte de sua terra pra os negros construírem essa capela no ano de 1860. Era exatamente aqui aonde os negros descendentes daqueles escravos africanos faziam aqui suas manifestações religiosas e traziam seus saberes da África. E chegamos agora na última atração do dia e agora o Betinho vai explicar pra vocês um pouco desse local e também da origem do nome de Cabaceiras, por que o nome da cidade se chama Cabaceiras. Nós estamos aqui na réplica da padaria do Alto da Compadecida filmado em 1998 e eu estou aqui exatamente com um cabaço ou uma cabaça na mão que deu a origem a Cabaceiras. Cabaceiras, quando foi fundada pelos portugueses Domingo de Farias Castro e Antônio Ferreira Guimarães deram a origem à fundação de Cabaceiras por conta de que Cabaceiras tem a origem nesse fruto chamado cabaço e era muito abundante na região. E finalizamos o nosso primeiro dia aqui com chave de ouro. A gente adorou o tour pra conhecer um pouquinho mais do cenário do filme O Alto da Compadecida e pra quem tiver interesse de fazer também o tour junto com o Betinho eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Agora bora falar sobre a nossa incrível hospedagem em Cabaceiras. A pousada Matuto Sonhador é daqueles lugares que você conhece e se apaixona de primeira. Com a nota 4.9 de 5 no Google Maps e 9.3 de 10 no Booking ela é considerada uma das melhores hospedagens da região. A pousada é bem afastada do centrinho sendo um local ideal pra relaxar ouvir o som dos animais que eles criam lá e esquecer um pouco daquele caos e barulho da cidade. Ela conta com área kids piscinas sala de jogos restaurante anexo e muito mais. O café da manhã tem que ser destacado a gente achou ele super completo e também muito saboroso. Sobre as acomodações elas são bem espaçosas e partem do valor de 385 reais. E além dos quartos comuns também há quartos mais voltados pra casais no quais os hóspedes também tem direito à banheira. pra quem tiver interesse vamos deixar o link para a reserva na descrição do vídeo e agora fiquem com algumas imagens que fizemos da Matuto Sonhador para vocês entenderem um pouco mais da atmosfera acolhedora desse local. segundo dia de roteiro começando e agora estamos aqui na Saca de Lã que é uma das principais atrações aqui de Cabaceiras e é esse monumento que está aqui no nosso fundo estou aqui com o guia Maércio que ele vai nos explicar um pouco primeiro o que é isso aqui e segundo porque se chama Saca de Lã que é um nome super curioso bem a Saca de Lã como é no tempo dos nossos antepassados tinha muita produção de algodão aí eles juntavam muito colocavam algodão nos sacos aí empilhavam o algodão desse formato da Saca de Lã por isso que ficou esse nome Saca de Lã porque é do formato que eles empilhavam os sacos de algodão desse formato aí que ficou parecido com a pedra e essa pedra aqui galera é tudo natural tá parece que foi tudo empilhadinho que a galera sei lá fez escultura e foi colocando né pra fazer uma muralha alguma coisa assim só que não é tudo natural né muita gente pensa que foi o ZD que fizeram essa construção aí e deixaram as pedras nesse formato é inexplicável galera a gente já tinha vindo visto algumas coisas pela internet mas tá aqui pessoalmente sério é muito muito diferente mostrando aqui um pouquinho melhor pra vocês mas parece muito que isso aqui foi cortado manualmente e depois foi empilhado é muito perfeito e tem até um formato meio que de pirâmide e só mais uma informação que o valor de entrada aqui é de 30 reais por pessoa e já tá incluso o acompanhamento de um guia e agora a gente vai sair aqui de baixo e vai lá em cima ver esse local por outra perspectiva galera a gente subiu aqui na saca de lã e é muito alto tá lá de baixo já dava pra ver que era bem alto mas subindo aqui tu tem uma noção um pouquinho melhor e igual lá no letreiro de Hollywood é outra coisa que eu vi pela internet e parecia grande só que estando pessoalmente tu vê que era maior ainda e sério eu tô impressionado é muito muito alto não sei se dá pra ver daqui segunda parada do dia a gente veio conhecer aqui o distrito de Ribeira e a gente tá mais precisamente aqui na frente da Arteza a Arteza é uma cooperativa de curtidores e artesões de couro aqui em Ribeira e daí aqui tem uma lojinha e também tem a parte de produção que tu pode olhar ali um pouco do processo de como eles fazem artigos tanto com o couro do bode quanto com o couro do boi pessoal bem no ladinho da Arteza fica aqui o artesanato do Zé Zé tá aqui do meu lado e ele é o rei do chapéu de chifre é isso né Seu Zé? isso e como é que é o processo aí mais ou menos quantos dias leva pra quem tu vende isso aí conta um pouco dessa história pra gente eu vendo pra um menino daqui mesmo da Ribeira ele tem loja lá pra mandar cachoeirinha ele leva pra cachoeirinha pra São Paulo e vende pro Brasil inteiro ele vende pra todo canto e quanto tempo demora mais ou menos pra fazer um chapéu de chifre assim bem feito meio dia pra fazer mais ou menos porque tem que molhar ele aqui eu tô fazendo o chifre o chapéu de chifre daí depois vai o chifre aqui em cima é aqui vai o chifre aqui em cima é bem interessante galera vale a pena vir aqui conhecer o artesanato do Zé conversar aqui um pouco com o Zé também gente boa pra caramba e aqui também falando aqui na Ribeira também tem outros artesanatos vocês já estavam nos comentando tem um que faz artigo de couro, camiseta a roupa do couro e agora a gente vai lá conhecer também esse outro local e agora a gente vai lá esse cacto chamado facheiro pelos antigos porque a madeira dele quando seca eles usam a madeira pra por exemplo eles estão na zona rural e vão pra zona urbana fazer compra antigamente então eles deixavam a madeira nos caminhos e de volta a noite eles acendiam a tocha o facho e caminhavam de volta pra casa quando ia se acabando aquele facho já sabia que na frente ia ter outra madeira então eles acendiam até chegar em casa e aqui eu represento o som da água da chuva como Cabaceiras é um lugar que menos chove no Brasil pelo menos aqui a gente faz o som da água da chuva do cacto e do facheiro do cacto e do cacto e pra finalizar muito bem os atrativos desse vídeo a gente tá aqui na principal atração de Cabaceiras que é o Lager do Pai Mateus e eu tô novamente aqui com o Betinho e o Betinho vai contar pra vocês porque que o nome é Pai Mateus e também o que que torna essa formação aqui super rara não só no Brasil como no mundo bem nós estamos aqui no Lager do Pai Mateus que tem uma dimensão de Lagerado de seus 5 mil metros diâmetros e denomina-se de Pai Mateus porque aqui acredita-se que o escravo foragido encontrou nessa região esse local onde nós estamos e fez dessa curva a sua morada aqui ele passou a curar algumas pessoas por intermédio da reza e das plantas medicinais que existem aqui na região então essa denominação foi dada exatamente como Pai Mateus e sobre o Lager nós temos vários matacões belíssimos que encantam não só a nossa região mas todo mundo temos lá uma região muito visitada que sobre esse matacão nós temos aqui várias cactos e bromélias que torna esse Lagerado único no Brasil e no mundo só existe um parecido na Austrália e outro na Níbia e na África agora a gente vai bater perna aqui perforar um pouquinho mas galera é muito grande isso aqui não sei se dá para ter noção no vídeo mas a gente eu tenho aqui um metro e noventa isso aqui tem umas cinco vezes a minha altura então só atando aqui pessoalmente para tu ver a dimensão dessas formações aqui que são muito doidas sério agora vamos bater perna aqui um pouquinho e aí nós estamos aqui na furna de Pai Mateus onde acredita-se que essa barreira de pedra tinha sido feita pelos indígenas e aqui era usado um tipo de ritual e aí a gente percebe aqui algumas mãos em pinturas rupestres que eu acredito que tenha sido mãos de crianças porque são mãos pequenas menores do que as minhas então existe algum tipo de ritual nesse local não se sabe se pelos indígenas que habitaram aqui essa região ou pelo Pai Mateus que habitou aqui por volta do meado do século XVIII então nós estamos aqui no Lajeiro Pai Mateus onde tem duas formações rochosas mais visitadas que é a furna de Pai Mateus e a pedra do capacete pedra do capacete porque ela tem essa formação de um capacete só pra explicar pra vocês como que é a pedra do capacete por dentro olha só a largura aqui a grossura da pedra bem fininho e aqui também ó gente tem uma parte que dá pra passar até por dentro realmente é uma das formações rochosas que a gente nem imaginava que existia né bem diferente ela é muito diferente de tudo que a gente já tinha visto ó cara sério é muito doido o nome é de pedra do sino porque ela tem uma formação composta de ferro e aí ela dá essa tonalidade de sino de igreja olha só nossa que massa o padre quando vai ser pra a missa chama os fiéis tocando no sino a gente andou aqui um pouquinho pelo lagedo e chegamos aqui nessa pedra que é a maior que tem aqui no lagedo e eu vou andar até ela só pra vocês compararem o tamanho tá lembrando que eu tenho mais ou menos 1,90m essa pedra a gente tá achando que tem uns 15 metros mas talvez seja mais olha só ó galera agora foi o Betinho ali olha só o tamanho dele e o tamanho da pedra é muito alto a gente terminou agora o nosso tour aqui no lagedo sentamos aqui pra guardar o pôr do sol o pôr do sol daqui é muito famoso a gente veio dar uma relaxada aqui né Betinho depois de andar um monte por aqui então a gente vai ficar aqui esperando esperando que Santa Clara abra ali uma brechinha do sol pra gente fazer a contemplação é o tempo tá meio nublado galera como vocês podem ver aqui mas tô achando que vai dar boa vamos aguardar e é isso galera finalizando mais um vídeo aqui no canal espero que vocês tenham curtido conhecer aqui um pouco do Cariri Paraibano aqui Hollywood Nordestina Lager do Pai Mateus e tantas outras atrações queria agradecer muito Betinho que apresentou pra vocês aqui muito bem várias atrações pra quem tiver interesse em fazer passeios com ele vou deixar o contato aqui na descrição e é isso galera pra quem curtiu o vídeo curtiu as dicas já se inscreve no canal e faz aquelas três coisas com um C que todo mundo pede curtir, compartilhar e comentar e até nosso próximo Rolê Família tchau